Olá meu amigo investidor, estou aqui com Alexandre Oliveira, presidente da Construtora União. Alexandre Oliveira, dê o seu parecer a esse investidor que quer comprar uma franquia. Você, você que sonha em ter a sua empresa ou trabalhar no mundo da construção civil, a Construtora União é pioneira na modalidade de terreno e construção, desembarca hoje em Ribeirão para a abertura e mais uma inauguração. Convido a você que está aí do outro lado, que quer trabalhar no mundo imobiliário, seja engenheiro, arquiteto ou empreendedor de sucesso, que quer investir numa das únicas, né, das profissões que não sentiu a pandemia. Essa é a sua oportunidade, venha ser um franqueado da Construtora União. Já somos muitas unidades no Noroeste Paulista e vai ser um prazer fazer essa parceria com você. Muito obrigado pelo carinho, Bruno. Falem com o Bruno, o telefone de contato do Bruno vai estar aí no vídeo. E é só você entrar em contato e ser mais um dos nossos franqueados. Isso aí meu amigo investidor, Construtora União, você sonha e nós realizamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto